A primeira coisa é a gente realocar todos aqueles objetos que não são do espaço, itens de escritório, itens das crianças, itens que são do banheiro, enfim, realocar todos os itens que não são do quarto, para a gente já poder limpar esse ambiente. Depois que a gente limpou o ambiente de tudo aquilo que não mora no quarto, a gente precisa pensar em limpar o chão, retirar as coisas que estão do chão, se é que você tem alguma coisa no chão, eu espero que não, né? Mas me conta aqui nos comentários, o que você tem no chão do seu quarto? Quero saber. Então depois da gente limpar o chão, retirar as coisas do chão, limpar, liberar o chão, a gente vai para superfícies planas, prateleiras, bancadas, criados nudos, retirar tudo aquilo que não nos traz alegria, que não nos traz significado. Peguem cada item, pensem se ele significa alguma coisa para você, se ele te traz alegria, se ele te traz significado. Se ele não te traz nada, se ele é simplesmente um objeto que está ali para combinar com a colcha, por exemplo, uma almofada que você não usa para dormir, não usa para nada, só está ali para combinar com a colcha, talvez ele possa ser descartado, doado, vendido. Pensa nisso. É importante a gente pensar em como a gente vai armazenar os nossos objetos, se a gente vai utilizar gavetas, para que nós vamos utilizar as gavetas, para que nós vamos utilizar as prateleiras. Muitas pessoas gostam de organizar tudo em gavetas, outras gostam de organizar em prateleiras. Então, é importante a gente pensar em como você gosta de guardar os seus itens, e como vocês gostam de armazenar os seus objetos, para poder ter uma maior otimização do espaço. Eu recomendo muito que os itens pequenos fiquem organizados em gavetas. Tem aqueles separadores de gavetas que eu vou deixar aqui, que eu estou passando aqui algumas imagens, para vocês terem uma ideia. Ou o próprio marceneiro pode fazer o divisor de gavetas, dentro da gaveta, quando você for comprar ou encomendar a sua marcenaria para planejar.